Dona dos Meus Olhos Avião no ar Um dia pra esses olhos sem te ver É como o chão e o mar Liga o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Da fora a rua vazia Chora Os teus olhos pintam alto e feio Só três fãs não vá Os teus olhos pintam alto e feio Pinta os lábios para escrever A sua dor E a nossa música que eu fiz agora Tá fora o ícone da glória E eu te chamo A sua música que eu fiz agora